Como foi, até hoje eu não sei, mas confesso sim mudei E mudei pra melhorar minha vida, meus problemas, tudo a Deus eu entreguei E digo outra vez, mudei E pra trás, tanta coisa já ficou, como eu era e eu já não sou Pois alguém me mudou, quando penso nas loucuras e aventuras que passei É verdade Jesus, mudei E pra trás, tanta coisa já ficou, como eu era e eu já não sou Pois alguém me mudou, quando penso nas loucuras e aventuras que passei É verdade Jesus, mudei 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 Mudei